Qual dos dois? 275 e 380, vamos ver, 275. Lenta e calma sobre a terra, dessa noite foge a luz, entre as nossas trevas e as umas por anos dos outros. Então já marquei, 265, né? Isso, lenta e calma. E o 380, vamos ver o 380 como é que é. Não, aqui não é lenta e calma não, deixa eu ver. Aqui é lenta e calma, um 380. Não, não tem que, Dona Célia, tempo comum, terça-feira, ofício da tarde. Aqui, 265, pode ser isso. Não, não é, Dona Célia, é 275, não, aqui tá indicando 275, não, mas não deve. Tá bom, tanto faz, pra mim tanto faz, qual que é que você quer? Eu tô vendo como é que é o 380, deixa eu olhar o que tá, o 380. Página 380, deixa eu ver aqui. Senhor, quanto mais caminho, 380, pronto. Senhor, quanto mais caminho é essa? É, 380. 390. Ai, que calor com essa blusa, não aguento não. 380. Tá, então vai o 380, né? É. Tá, aí agora o salmo. Peraí, deixa eu marcar. Salmo, primeira semana, na última semana. Deixa eu marcar, deixa eu marcar primeiro. Salmo, 380. Agora, vamos ver. Salmo, 137 e 138, pode escolher qual que será que é. Salmo, fala na página que facilita. Tô tentando achar. É isso mesmo, 137 que ela falou. 131, 132, 134. 134, 127, 137, é na página 183. Então, esse aqui é o salmo. Pronto, marquei. Não, é na outra. 183. A página que ela falou. Não, é o salmo. A página é 180, o salmo é 137. 137. Ou 138, pode escolher um dos dois. 137 ou 138, então a página é 184. 182, 183, salmo 137. 187? A página 183, o salmo 137. Gente, faz aqui, Mariana. Pronto, tá bom. Ela já tá pra ela hoje. Também? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Nós levamos o Senhor Jesus Cristo e os bendizendo. Porque pela Vossa Santa Cruz, feliz do mundo. Meu Deus, meu Pai, meu Amado, juntamente com o Filho e o Espírito Santo e companhia da Virgem Maria, agradecemos os dias que passaram, pedimos a alfa de bênção sobre esses dias que surgem. Vem, ó Deus da vida, vem nos ajudar. Vem, não demores mais, vem nos libertar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito. Glória à Vindade Santa, glória ao Deus bendito. Aleluia, irmãs, aleluia, irmãos, do povo que trabalha na resolvação. Onde estiver teu tesouro e mão, lá estará em dentro o teu coração. Então, a recortação da vida, a alegria de estarmos juntos e a gente poder resolver os problemas na medida que... Agora que eu marquei errado aqui, assim, agora o... Página 380, hino 239. Página 380, que é pronto. Página 380, hino 239. Hino para os ofícios em circunstâncias especiais. Pronto, tá bom, bora. Senhor, quanto mais caminho... Senhor, quanto mais caminho, mais vejo aumentar a estrada. Tropeço por entre espinhos, num campo onde foi calada a voz da libertação. A voz da libertação. Mas eu me ergo, não vou sozinha, meus passos comigo vão. Na terra será plantada a paz que foi doada em cada fração de pão. Em cada fração de pão. Não posso ficar parado, teu corpo me dá coragem. Teu sangue me traz a imagem de tantos irmãos deixados à margem da salvação. À margem da salvação. Teus passos irei seguindo, a paz vou distribuir. E o mundo evangelizado será, enfim, transformado em paz e em salvação. Em paz e em salvação. Agora o salmo... 136. 137. 137. Neste mundo vocês terão aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. João 16, 133. Com todos os escravizados do mundo e os que estão exilados longe de sua terra, Lembremos o lamento dos cativos e peçamos a Deus que apresse a sua justiça. Lá na beira dos rios da Babilônia, nós andamos a chorar. As saudades de Sião, seu amor a recordar. Nos salgueiros plantados ali por perto, penduramos os violões. O opressor de tão esperto exigia ouvir canções. Cantem agora no desterro as cantigas de Sião. Uma fonte d'água brotou dos olhos e não pudemos entoar. Cantar cantos de alegria, quando é hora de chorar, é encobrir a injustiça e a verdade profanar. Jerusalém, se eu de ti me esquecer, vai secar a minha mão. Minha língua poderá apodrecer. Não se tirei mais da voz a pulsação. Jerusalém, Jerusalém, alegria do coração. Ao Deus vivo, nós, seu povo, glória demos, pois ouvi o nosso clamor. A Jesus também louvemos, ao Espírito de amor. Hoje ainda te pedimos, vem salvar o Senhor. Lá na beira dos rios da Babilônia, nos sentamos a chorar. A saudade de Sião, seu amor a recordar. Leitura Bíblica. 1 João 4, de 11 a 13, 16. Irmãos e irmãs, se Deus nos amou a tal ponto, também devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está conosco e o seu amor se realiza conosco. Entre nós. Entre nós. Nisto reconhecemos que permanecemos com Deus e Ele conosco. Ele nos deu o seu Espírito e nós reconhecemos o amor que Deus tem por nós e acreditamos nesse amor. Deus e amor, quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus permanece nele. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora quem tiver a leitura bíblica também. Nós já lemos de manhã. Nós já rezamos, né? Quer pegar da folhinha? Está aqui a folhinha, já tirou. Não, já rezamos, não vamos rezar. Cadê a folhinha de hoje? Tirou? Deve estar aqui, aqui dentro. Nós já rezamos. Já tirou. Hoje não é 25? É, 25 já tirou. Falando do Senhor. Agora é a meditação. Preces. Coloquemos diante do Senhor nossas vidas e a vida de todo o universo. Caminha conosco, Senhor. Santifica teu povo, Senhor. Em tuas mãos, Senhor, entregamos o peso e o calor do dia, nossas atividades e nossas alegrias. Santifica teu povo, Senhor. Sustenta a Deus da vida, os sofredores da rua, que assim como Jesus não tem onde descansar e reclinar a cabeça. Santifica teu povo, Senhor. Fortalece os grupos e comunidades que se reúnem hoje e se alimentam da tua palavra. Que seja um sinal da tua salvação. Santifica teu povo, Senhor. Preços espontâneos. Eu peço atentemente por todos os meus filhos, netos e bisnetos, que Deus ajude a vencer todas as dificuldades. Peço então também por todos que estão viajando ou que vão viajar. Aqueles que estão adoentados, lá na França, Maria Luzia e o Felipe, que Deus ajude a vencer as suas dificuldades e possa ser feliz no seu tratamento. Santifica teu povo, Senhor. Peço também por todas as minhas amigas e meus amigos que tenham qualquer trauma, qualquer coisa que os incomode, que Deus ajude a vencer as suas dificuldades. Santifica teu povo, Senhor. Eu quero agradecer pelas graças alcançadas. Pedir pelo meu tio Ângelo, tio Idalino, pelo Jair, por todos os familiares, especialmente para o meu pai e pela minha mãe e pela minha saúde, pela minha recuperação nesse momento de decisão, para que eu tenha mais tranquilidade e possa decidir as coisas da melhor forma possível. Santifica teu povo, Senhor. Pedir pelo Felipe Teixeira de Sousa, que consiga sucesso na sua busca pelo trabalho, e pelo meu padrinho César Xavier Bastos, que possa melhorar e passar bem seu aniversário a 28. Fortaleza, santifica teu povo, Senhor. Preto também para o ministro Parisotto, para que a igreja tenha andamento na nossa ausência, e também pelo caseiro Dario, sua esposa e filha, e para que tudo corra bem em casa, na chácara pau-dora. Santifica teu povo, Senhor. Prece-se. Não prece-se não, é oremos, Dona Senhora. Oremos. Pai Nosso, Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá e hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas levai-nos do mal. Amém. Agora que é. Oremos. Ó Deus do Universo, adorado por todas as raças e povos. Não, só pulou, Dona Senhora. Oremos é visita, Senhor, a essa comunidade e afasta as cidades de mim. Depois do Pai Nosso é oremos. Então, é aqui na 468 a página. Ah, porque mudou pra cá. Ah, mudou, né? Aqui, ó. Oremos. Vista, visita. Quarta-feira pela manhã não é, não, gente. Terça-feira à noite, Dona Senhora. Quarta-feira à tarde, oremos. Hoje é terça-feira à tarde. Hoje é terça-feira à tarde, a de cima. Ah, sim. Oremos. Visita. Visita, Senhor, essa comunidade e afasta as cidades do inimigo, que a proteção confortadora de Teu Espírito habite conosco e nos fortaleça no trabalho pela paz por Cristo nosso Senhor. Amém. Deus, fonte de toda graça, que nos chamou à comunhão por Jesus Cristo, nos fortaleça em nossas provações e nos firme na fé, agora e para sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Que o caminho seja abrindo a Teus pés. O vento sobe leve sobre os Teus ombros. O sol brilha em carnes da Tua face. As chuvas caiam serenas em Teus campos. E até que eu de novo te vejo, que Deus nos guarde na palma de Sua mão. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo, bendita és Tu. Entre as mulheres, bendito é o fruto do Teu ventre, Jesus, ó Senhor. Santa Maria, como em Cana, rogai por nós, os pobres de Deus, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meus irmãos e guardadores, a Ti me confio, a habilidade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me domine, amém. Santa Marina, rogai por nós. Nossa Senhora da Salete, rogai por nós. Mãe e Rainha, Deus admirável de Chancel. Rogai por nós e abençoai as famílias do mundo inteiro. São João, rogai por nós. Hoje é São Bartolomeu, né, São Bernardo. Amém. Santa Glória, rogai por nós. Até amanhã. Até amanhã, né? Vai com Deus, até amanhã, tá? Obrigada, então. Tá chovendo, Glória? Se tiver o dia, peça o guarda-chuva. Mas a senhora, às vezes, não é o que pode precisar.